Nas horas tranquilas, Jesus se tornava, então, ao lar para reasumir seus deveres cotidianos e dar um exemplo de paciente no labor. Onde quer que estivesse, sua presença parecia fazer aproximar os anjos da terra. A influência de sua vida pura e santa era sentida por todas as classes do povo. Inocente pura, ele se movia no meio dos negligentes, dos úteis, dos intratáveis, encontrando-se como injusto. Coletor de impostos, pedulado, insensato, insensível, soldado ou grosseiro camponês. Jesus sempre tinha a palavra de simpatia para aqueles que suspiravam sobre o duro fardo da vida. Partilando seus pesados, repetia-lhe as lições aprendidas da natureza acerca do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Ensinava-lhe, considerando-se pessoas dotadas de pessoas de talento e legitimamente usado. E dariam riquezas eternas. Pelo seu próprio exemplo, ensinava-lhe que todo momento é de muito valor e deve ser empregado em alguma atividade útil. Não passava por alta quem quer que o fosse, como indigno de sua consideração. Mas procurava esforçar e animar mesmo aos mais rudes e poucos prometedores. Dizem que Deus os amava como seus filhos e que eles podiam ser semente a ele em caráter. Deste modo, desde a sua mais terra, a infância de Jesus operava silenciosamente a favor de outros. E essa obra ninguém nem os sábios doutores nem ainda os próprios irmãos podiam induzi-lo a renunciar. Com firme propósito, realizou o desvio de sua vida, pois devia ser a luz do mundo. Obrigado. Obrigado.